E agora, com vocês, a maravilhosa, incrível, deslumbrante, Ana Castanha! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado E agora? Eu tô sendo solteiro